Eita, velho Só vamos, rapaziada, só vamos Ai, ó Eita Eita Deixa eu mandar o link aqui do Compartilhar aqui com o meu amigo Ah, não, não Tá vendo? Lívia, vai lá na live Eita, viado, peraí Bora aqui no Free Fire Salve, Borgado E aí, Borgado, beleza Salve, Borgado Lodi, Bernan Peraí, eu vou quitar aqui Pra não jogar o Nicolas Deus te amo Eita Até agora eu só tenho uma Vai travar por causa da live Bugou aqui, velho Sai, miséria Morri mesmo Olha aí Que bugaça Tá um capão O cara aqui também Cadê as casas, viado? Eita As coisas Tá desaparecendo Puxa, bugando Olha Volta, trenza Vai pensar que eu tô de hack Ok Tchau Fui 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 Já tô indo Já tô indo Fui Um capão de doze Rapaziada Que isso Meu Deus do céu Eita Salvamos Ai Não Vou virar Chamar o Nicolas aqui Cadê o Viarão? Não quer dar? Ah, tá o Filan, esse Viarão Aí, rapaziada Chama ele pra jogar aí Esse vagabundo Chama o vagabundo pra jogar Deixar o nick dele aí Na descrição também Eu vou deixar também Tô nem aí Eu não tô nem aí, rapaz Não tô nem aí Eu vou deixar assim mesmo Não tô nem aí Peraí Vou deixar assim mesmo Tô nem aí não Deixa assim mesmo Tô nem aí não Deixa assim mesmo Deixa eu vir aqui Ih, já copiei Já é Ih, já copiei Tá copiado Deixa eu ver Peraí Ó meu teclado Rapaz É só de tirão Pô, pô Cadê? Deixei 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 o nick dele aí Na descrição Quem quiser chamar ele Tá aí, ó Tô nem aí Fica solo então Filha da mãe Cara, não fica solo, velho Peraí Peraí Chama eu Peraí Peraí Rapaz Tem um doidão assistindo a live Manda um salve aí Rapaziada Quem quiser jogar comigo Deixar o link Deixa meu link aí na descrição Descrição não Aí no chat Deixa eu ir no chat Deixa eu ir no chat Rapaz Deixa eu ir no chat Rapaz Ela é meu id Meu id Tá aí no chat Quem quiser pegar ele Não dá Não dá Será que a equipe já tá existindo Peraí Ih Peraí Vai negócio Bora lá na live Rapido 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 É É É É Não vai dar Não tá dando pra colocar aqui não É Aqui ó Não dá Peraí Eu vou ter que sair aqui E Coisar Viado Coisar aqui Daí eu já tinha Eita Só vamos Espera Espera Rapaziada Se eu tiver Cê é doido Não tá pelo convidado Eu vou fazer ao vivo mesmo Minha senha Cê é doido Não vou fazer não Ninguém vai ver mesmo Vou colocar Vou colocar meu número Já é Tá Deixa eu colocar aqui É Ah Vou tomar no cu É Meu número Deixa eu ver Meu número Quem quiser pegar meu número Já sabe Pega aí Não tô nem aí Vamos que é meu número Ah Zero Quinze Sete Nove Oito Zé Dois Porque é nove Assim no facebook Cê não vai ver mesmo Isso é Que vai Eita Já tava aí Eita, só eu que vou descascar Queria Meu pau, queria estar contra Tô nem aí, vou mostrar Meu coisa aqui ao vivo também Quem quiser roubar a conta, rouba aí Tem mil contas mesmo Já tava Ih Tente novamente Vai tomar no seu corpo Não vai dar pra jogar não Ué, velho, por que tá assim Ah, velho, foi pra estragar a live, hein, velho Eu vou cortar a conta não também Eu vou sair aqui E vou fazer um bagulho aqui também É o bagulho, é o bagulho, é o bagulho Eu vou fazer o bagulho, o bagulho Ah, deixa eu colocar o celular aqui Só deixa eu ver se tá em live, né Chama o bagulho, é o bagulho Eita Aqui a live já tá aqui, ó Aqui a live já tá aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu entrar aqui Peraí, vou se inscrever aqui no canal do cara Peraí, vou se inscrever aqui no canal do cara Deixa eu ver, Edu Borgado Vem, agora ele só tem que fazer um vídeo, vendo Vou tirar um print aqui Tirei o print, vou no WhatsApp dele Agora eu vou vir aqui Agora eu vou Vem aqui Pá Vou mandar pra ele que eu se inscrevi Tome 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 Oh, dá pra cedo Ah, cedo Oh, vai Eita Eita, rapaziada Eita Olha aquilo ali, rapaziada Olha o bigolão Olha o bigolão, manda o bigolão pra ir Eita Mano, é cobra Eita Entrando no vídeo aqui, não tem nada a ver Deixa eu ver se o Tiff vai mandar um coisa aqui Eu não vou pra igreja Eu acho Mano, e o pai Mas faz tempo pra caralho Olha lá Opa, na brecha 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 Opa, na brecha Olha lá O negócio do Paraguai Mostra, véi Só tem comentário desse cara aqui Tá, um Espera aí Tô Em É isso aí Bola de fogo Tem live amanhã Quinta-feira Tem, tropa Amanhã tem E aí, DJ WM Oi E aí, rapaz Opa, um na brecha Que isso, doido Aí, viu Ele viu o comentário, Thiago Caralho, mas vocês estão mais separados Ele viu o comentário, rapaziada Tô em live, opa, um mito Tô em live mesmo, mito mesmo Deixa eu ver se ele ouviu aqui Ó, bugado Agora vamos Cauã Quem que é esse doido aqui? Cauã nisso Salve, Cauã E aí, Cauã, beleza Do lado Tô gravando a sua live mesmo O cara tá gravando a sua live Salve, Cauã, salve Beleza Salve, salve, Cauã Eita Tô gravando a sua live 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 Agora eu entro no Fifare Peraí Deixa eu ver aqui O Alex Cauã Vai jogar Vai morrer Agorinha, Cauã Agorinha Peraí 43 aqui, ó Dá bem a pouco Esse DJ É, esse cara É, esse cara tá gravando Ele tá gravando a minha live mesmo Troca Só tá, tipo Vem na live aqui Não tá gravando a live Tô, tô gravando Tô gravando a sua live Calma, é porque meus amigos saiu, eu tava gravando a live aí, tinha umas 10 pessoas, sei lá, eu comecei esse dia a gravar vídeo também, eu tô com um pouquinho inscrito, por isso tem, só você, é mais, tinha umas 10 pessoas, porque eu tava jogando ali online. É, eu sou foda. Um mito. Mandei luto só para, mas como ele tá gravando a live, 100 mil inscritos, uai. Que se coloca a internet na minha casa. Olha lá, rapaz, vou deixar meu ID aí na descrição. Você coloca a internet na minha casa, eita, se tem internet aí, bola de fogo. Sem bola de fogo, apeludo, tá cheirando a internet boa aí, doidão. Passa seu canal aí, mas você só tem seis inscritos. Vai fazendo um vídeo aí, eu divulgo seu canal, calma. Depois no WhatsApp. Eita. Pera aí, rapaz, eita. Olha aí. Escreve aí, calma, escreve aí no canal. Depois eu divulgo seu canal. Pega os 60 reais. Pega os 60 reais e eu uso a fibra ótica. Opa. Eu e eu te filei... Também eu uso a fibra ótica, bebê. Caralho, velho. Eu e eu te filei o junto. Ah, não tem internet minha, não tá. Ô, louco. Não, deixa eu ver, já é, já tô... Calma, já tô no quê, ó? Vou divulgar seu canal agora, calma. Ô, tipo, jogar um pouco. Tamo junto, o mini level up é peludo. Tenho sala, tipo. E calma, tu faz a sala aí, aqui, homem. Pera aí, calma. Já vou divulgar seu... Na S. O quê? Escrito. Ah, ai. Ah, tá. Lá, piá, deixa o likezão na live. Bora lá, hein, doidão. E aqui, homem, vai fazer a sala, tropa. Já tô. Só porque o que que é? Deixa eu ver aqui, calma, pera aí. Por que buga? Aê, calma, salve, calma. Vai fazer vídeo pra ela. Pera aí, calma, já vou divulgar seu canal. Mas você já fez o vídeo pra ela. Já tô, tá. Pera aí. É calma. Besteira, né? Vou aqui no seu canal. Pera aí, deixa eu colocar o celular aqui no carregado. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu. Calma, mano. Jato, pera aí. Cadê, cadê, calma, cadê? Deixa eu ver se eu acho. Só lavaria no Hayato. Vai dar o Hayato de novo ou bola de fuga? Vai dar o Hayato pra alguém aí? O nome do Kaunos. É, eu tô vendo que é Kaunos. Eu vou lá ver o canal. E Kaunos vai na sala, mano. Do jeito que, sei lá. Vou ver aqui, deixa eu achar aqui no coisa. Daí eu vou se inscrever lá no seu canal, Kaunos. Daí eu vou se inscrever lá no meu canal. Kaunos. Kaunos. Poxa, eu acabei de olhar ainda. É Kaunos. Acabou, né? Eita. Tô achando não, Kaunos. Qual que é? Fala aí pra nós. Eita, Hayato. Desburga, desgraça. O Kaunos, manda uma coisa aí no chat do Tiff. Coloca lá uma coisa no chat do Tiff. Daí eu vou lá no seu canal. Beleza. Cadê? Vou mandar na live. Vou mandar na live o chat da live aí. Beleza, manda aí. Aí, eu tô indo lá pro canal. É pior ainda. Aí, ó, Kaunos. Se inscreve no seu canal, é esse? Eita, canal errado. Pera aí, Kaunos. É esse aqui, deixa eu ver aqui. Eita. Aí, esse valeu. Aí, rapaziada. Vai no canal do Kaunos aí. Já se inscreve. Deixa logo o like aqui no vídeo. Deixa eu ver aqui. Opa. Sabor. Espera aí. Colocar o like em todos os seus vídeos, Kaunos. Ô, Kaunos, você quer jogar comigo aí, né? Depois eu vou te passar meu ID. Dá like em todos os seus vídeos também. É, rapaziada. Vai no canal do Kaunos. Opa. Boa. 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 Seu mito. Seu... Mito. Seu mito. Que lindo. Deixei like em todos os seus vídeos, Kaunos. Vou lá no canal do Tiff agora, deixa eu ver. Rapaziada, deixa o like... Beleza. Rapaziada, vou aqui na... Eita. Eita, bugou aqui. Aí. Vou aqui na live, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vou colocar meu ID aqui. Esse que primeiro é essa. Deixa eu ver se vai dar. Ah, não deu não. Depois eu coloco. Ah, não deu não. Depois eu coloco. Eita. Aí, calma. Meu nick tá... É... Você olha bem aí, ó. Esse de baixo. Sem ser o de cima. Meu nick. Aquele nick lá é do meu amigo. Você coloca isso aí, ó. 16. Daí, ó. 219. 100. 140. 73. Deixa eu ver aqui. Turma do... Tropa, deixa o like. Porque não... Nossa, deixa eu ver. Rapaziada, agora. Fazer um bug aqui no Octopus. Tá, beleza. Eu vou entrar pelo Octopus. Porque... É onde eu usei. Eu fui hackeado. E daí... Por isso que eu tô entrando por aqui, rapaziada. Eu faço logo um bugzinho aqui. Pra dar aquele escape da hora lá no trem. Se o celular de vocês tiver isso aí, ó. Você faz. Entrar logo aqui no Free Fire. Tá bem. Fui. Boas dois. Boas dois. E... Eu... Calma. Eu vou te aceitar lá no... Na Free Fire. Daí eu te... Daí nós joga uma... Coisa lá. Conta Squad. Um ranqueado. Sei lá. Tô partindo a três. Sou um bosta. Mas na minha outra conta... É quando eu... Eu tava... Sem jogar de raque. Eu tinha pegado o mestre. Temporada oito. Só bora... Eita. Só bora aqui. Uai. Aí. É, tá lá no... É, tá na... Tá no chat da... Tá lá no chat. Lá em cima. Daí você olha lá em cima. Qual é o... Tá lá em cima do coisa. Em cima do chat. É o de dezesseis. Sem ser o... É o de baixo. Não. Não é o primeiro não. É o segundo. Tomara que dê pra entrar. Porque eu tava fazendo coisa livre. Do coisa lá. O negócio vai doido lá. Só vamos. Deixa eu tirar isso aqui. Aí, ó. Calma. Se você quiser fazer live. Você abaixa esse aplicativo aqui, ó. Que eu tô usando. Câmera F live. Câmera F live. E daí faz live com quantos inscritos que quiser. Bora ver se dá. Pô. Será que eu vou ter que entrar na conta de convidados? Tô nem aí. Tô na conta de convidados mesmo. Ô, calma. Não vai dar pra nós... É... Jogar na minha outra conta que tá... Móis de Madonna, não. Vai ter que jogar nessa aqui, porque... Se eu fazer aqui o trem... Vai demorar. Ah... Deve tô com preguiça. Deve... Nessa conta... Deve tô bronze. Deixa eu ver aqui. Pera aí, calma. Não copia esse link, não. É esse ID aí, não. Vou te passar esse ID aqui. Dessa conta aqui. Ver... Caralho. Nem presta. Ah, tá zoomando, velho. Ó, dois emblemas. Tá, pomba. O que eu vou ganhar aqui no Summer? Ah, velho. Sempre vem isso aí. Aquele boneco. Queria aquele boneco lá, que é a mochila. Ó, calma. Eu vou te passar o ID aí no comentário. Nos comentários desse coisa aqui. Deixa eu ver. Que é isso, velho. Ó, eu ganhei um personagem. Vou usar, velho. Caminho do Mestre. Que é isso? Eita. Fica, nem vi. Vê, essa conta tá bronze. Bronze. Tá bronze, bronze, bronze. Depois eu vou pegar umas meias lá pra pegar. Vou pegar umas isquinhas loucas lá. Olha, você vai ter... Peraí. Me adiciona. Olha, você vai ter... Não tem nada de surpresa aqui, não. Mandei pedido. Ô, pedido. Ô, calma. Mas essa conta aqui é outra, velho. Essa aqui é de bronze. Porque aquela lá é logada no Facebook. Daí não deu coisa lá. Vou te passar o ID dela. Tá level 5. Sim. Vai ver. Aí, ó. Vou te passar aí. Pelo chat. Vou passar aí pelo chat. Peraí, rapaz. Peraí. Peraí. Deixa eu ver se é essa mesmo. Essa aí, ó. Copiei. Tá aí no chat. Tô com dois tickets. Vou lá girar no ouro. No coisa lá. Camiseta bosta, caralho, hein. Ah, velho. Quanto é ruim. Que lixo. O maior que eu ganho é coisa boa. Ah, vai tomar no rabo. Eu quero com isso. Vou pegar esse skin aqui. Vou pegar esse cabelito aqui. Ah, vai caralho. Pronto. É. Pronto. Pronto. Apareceu aqui. Deixa eu acertar É Laude Piu Vê, me manda aí no chat É Laude Piu É Vem Aceitei aí Chama eu Pode chamar aí que eu aceitei E aí, Calma Beleza, fi Falei pelo chat Falei pelo microfone Quer dizer Tem muito a quanto não Falei Eita Só vamos, rapaziada É É E Aí, rapaziada Eita Cê não vai mostrar a cara não Mó bugadão aqui já Cê tá Cê tá duro Dá uma duro pra demonstrar a bote Tem um bociga Eita Eita Vé, esse personagem tá sem habilidade Deve ficar muito ruim Tô aqui fora Vou lá Vou lá Vou lá meter os capas nos caras Vé Olha os caras vindo com a força Cê não Cê não Calma Calma Não, cara Me deu Embaixo Eita Chega aí, Calma Chega aí Só vamos, rapaziada Aff Aff Vamos lá. 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 Rapaziada, rapaziada, tô travando muito essa peneira aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o K1 começou. É sacanagem. Sacanagem, K1. Vamos lá. 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 E pô. Vamos lá. Alguma coisa que eu Vou sair vendo Vou sair aqui da live Eu vou terminar Quem tá vendo a live Quem tá vendo Deixa eu ver Véi Depois eu vou entrar na minha outra conta de remata Vocês vai ver rapaz Isso aqui é minha conta de boot Pra trollar os babaca É Ah é o Morgana É o Nicolas Se quer o Calan Aff Cara chato É o Morgadão Tá com o Tabut aqui Véi Ah o K1 morreu também Ganhamos Minha amor Eu fiz o meu canal É Você tá com quantos inscritos Nicolas Eu se inscrevi aquela hora Vai tá travando rapaz Agora não Peraí Peraí já Deixa eu comentar Eita 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 Só tô falando Só tô falando Eita Eita Meta 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 1K Deixa eu ver aqui Agora não dá pra fazer Só amanhã Amanhã Eu vou fazer um vídeo Pronto Prontão Prontos Beleza Beleza Você viu como que tá com o gel Ah véi Não vai ter ninguém Pra salvar Vou lá salvar o cara É o K1 Véi O K1 Amo eu Aff véi Pra que fez sigilo aqui Véi Por aí Calma Vai arma Recarrega Ó o cara aqui Morreu Moda Ele tá tentando Celular de 5% Agora vou jogar Da W Agora vocês Vão ver O que é jogar Da W Mas tá travando Celular Cadê Vai encaixa aqui Treino Não quer descarrega não Carrega não Agora que vai travar mesmo Porque colocou no carregador Eita Tá travando demais Rapaziada Olha o cara Também vou gravar Também Vou gravar Deixa eu ver aqui, rapaz Só vamos Rapaziada, eu acho que eu já vou terminar na live Valeu, ó Véi, comecei aqui, véi, e aí? Ô, calma, eu vou terminar a live e daí nós joga só eu E você, é porque o meu fica travando aqui Ah, o cara vai dormir Beleza, então, vai dormir, falou Vou terminar a live aqui também E vou lá na live do Tiff Peraí Peraí, calma, não vai dormir agora não Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Rapazada, então foi isso aí, valeu Fui Falou, calma, vai dormir Falou Beleza